Sejam bem-vindos ao canal Douglas EPJ Informática e seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje vou trazer uma coisa um pouco mais diferente uma coisa mais técnica para vocês esse notebook a marca win aqui na verdade é CCE né o modelo win tá todo quebrado tem ideia essa aqui é outra parte da peça dele que eu abri para vocês verem a situação que tá o bichinho e tá muito danificado ó ele já chegou assim para mim entendeu não desmontei ele já chegou assim já beleza aqui como vocês podem ver tá quebrado aquele famoso defeito das dobradiças eu vou deixar um card para vocês no final do vídeo vocês podem acompanhar lá vou tentar abrir aqui você tá muito duro o que acontece resseca essas dobradiças aqui ó como é que tá duro então jogar lá para trás aqui nossa muito duro aqui ó essas duas dobradiças aqui elas ressecam no que ela resseca ela força aqui quebra aqui ó puxar um zoom aqui para vocês ver melhor ó tá vendo lá tá quebrado lá tá vendo de tanto que ela ela fica seca aqui quebra a parte de a carcaça né aí que a gente vai fazer aqui nesse vídeo como eu já fiz um vídeo ensinando a recuperação ao jeito o procedimento vocês vão ver o procedimento que eu vou fazer nesse aqui para consertar ele a mão de obra que dá o trabalho você vai com perto do frame lápis bem rápido para não ficar um vídeo cumprido mas basicamente é isso as duas dobradiças ressecam força a carcaça e quebra ela entendeu a gente vai fazer o que ajuste de lubrificação dos dois lados porque não adianta arrumar só um lado e deixar o outro jeito que tá porque esse lado aqui vai estar bom mas esse lado que vai continuar ruim vai quebrar aqui também entendeu vai continuar forçando depois que é feito esse tipo de procedimento a gente sempre aconselha o cliente abrir o notebook pelo meio o porquê disso o que o seu puxa ele pelo canto eu vou estar forçando nos lados e não é isso que a gente quer que vai quebrar de novo então sempre abre o notebook pelo meio independente se ele tá bom ou não pelo meio que você força os dois lados ambas as partes iguais entendeu e agora você acompanha o procedimento do frame lápis e paciência meu amigo eu fiquei aqui vai umas horas de trabalho beleza a gente se encontra no final do vídeo valeu bom então hatch também Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E boa sorte para mim Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E está aqui o resultado Depois de 4 horas e meia de trabalho Finalmente conseguimos resolver o problema Vou tirar do suporte aqui e vou te mostrar na bancada Como realmente ficou o serviço Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui, peraí Olha Macio, ó, abriu, fechou, abriu com um dedo Perfeito Nem está mole demais Nem está duro demais Está simplesmente perfeito Esse foi o vídeo de hoje Vai ficar mais dois cards aí Não se esqueça de inscrever no canal E dar aquele curtir Valeu Clique em inscrever-se no canal Clique no sininho para receber as notificações Pronto Agora quando sair um vídeo novo Você vai receber o seu vídeo Assim espero, né YouTube? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.